Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Eu tentei, eu busquei outra saída Eu tentei, eu busquei outra saída